Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos quebrar mitos sobre a transição capilar. Eu decidi trazer esse vídeo porque quando a gente tá em transição, a gente ouve muitas coisas, né? Você fala que tá em transição ou a pessoa percebe que você tá na transição e já te fala algumas coisas que muitas vezes não é verdade ou você coloca uma ideia na sua cabeça que muitas vezes não vai funcionar. Então eu decidi vir aqui quebrar esses mitos pra ajudar vocês. Eu fiz uma live com esse tema lá no meu Instagram, no desafio Força na Transição Capilar e eu vi que foi um tema que vocês gostaram muito, teve uma repercussão muito legal. Então eu decidi trazer esse conteúdo aqui de uma forma diferente pro YouTube. E falando em Força na Transição Capilar, eu quero convidar vocês pra conhecerem o meu e-book Força na Transição Capilar, né? O meu livro virtual. Eu tô muito feliz, muito empolgada mesmo com esse projeto. É um material muito valioso, sério mesmo, gente. Tem tudo lá que você precisa saber sobre transição capilar, até mesmo pra quem já passou pela transição e quer dicas aí pro cabelo ou pra quem pensa em passar. Enfim, realmente é um conteúdo muito, muito, muito valioso. Eu tô muito feliz. E lembrando que é apenas R$29,00, gente. Só isso. E você também tem acesso a outros materiais exclusivos dentro dessa assinatura que você vai fazer. Então eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Tem outros materiais lá muito legais. E também você vai conseguir ter acesso a todas as 30 lives que eu fiz no desafio Força na Transição Capilar. Então cada live tem um tema diferente dentro da transição capilar, né? Então cronograma, hidratação, nutrição, reconstrução, cab hair, big shop, produtos e técnicas liberadas. Então são variados temas aí, coisas que vão muito além de cabelo também. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E lembrando que esse material vai estar disponível por poucos dias. Então corre e compra. Depois os materiais separados terão valores diferentes. Então corre, não perde essa oportunidade. E é isso. Tô muito, muito feliz mesmo. E eu quero ver vocês, todo mundo aí, com força na transição capilar. Beleza? Então agora vamos lá pros 7 mitos da transição que a gente precisa quebrar. O primeiro mito é shampoo detox e shampoo anti-resíduo tira a química dos nossos cabelos. Você lembra que quando eu comecei minha transição, eu ouvi falar disso, gente? Aí eu tacava o shampoo no meu cabelo, esfregava. Mas na verdade não saía, gente. Porque o que que acontece? O shampoo detox, o shampoo anti-resíduo, ele tá ali pra limpar e tirar todos os resíduos do seu cabelo. Então, né, são excessos de produtos, coisas assim. Vai tirar tudo e fazer aquela limpeza geral no seu fio, pra depois você vir com o tratamento power, enfim. Mas a química, né, progressiva, selagem, relaxamentos, enfim, eles alteram a estrutura do fio. Então se a estrutura do fio já tá alterada, você vir com o shampoo não vai voltar pra estrutura natural do seu fio, porque já alterou. Não adianta ficar tacando esse tanto de shampoo, né? A única coisa que pode acontecer é ressecar o seu fio. Então não é que você não pode usar esse tipo de produto. Você pode sim usar uma vez ou outra pra deixar o seu cabelo, né, 100% limpo ali e vir com alguma máscara de tratamento. Então ao invés de ficar louca aí tacando esse tanto de shampoo, investe esse tempo cuidando do seu cabelo. Começou a transição, o cabelo precisa de cuidado, precisa de tratamentos. Ele já tá danificado aí, fragilizado devido às químicas. Então invista tempo cuidando do seu fio. Se você não sabe o que que é cronograma capilar, qual que é a diferença de hidratação, nutrição, reconstrução, quais os componentes, como que você consegue ler a fórmula do produto, né, e saber qual componente que tem ali, e identificar pra qual etapa que é. Na assinatura Forçando a Transição Capilar, você tem acesso a esse conteúdo de uma forma muito, muito, muito completa, tá? E bem facilitada aí pra você entender. O mito 2 é que existe um procedimento pra voltar o cabelo natural. Eu sei que quando a gente entra na transição, a gente fica pensando, mas será que existe um produto ali que faz o meu cabelo voltar à textura natural? E a realidade é que não tem, gente. Existem sim procedimentos pra cachear o cabelo, né? Gosto, tá grudando, gente, minha boca, mas aí, gastura? Enfim, vamos lá. Existem procedimentos pra cachear o cabelo, mas que não passam de químicas também, que vão alterar a estrutura do seu fio pra fazer uma estrutura cacheada, pra fazer uma onda, enfim. Então se você entrou na transição capilar pra deixar a textura natural do seu fio aparecer, não adianta você ir lá e fazer um procedimento químico pra cachear. Porque pode acontecer de quebrar o fio, deixar ainda mais danificado e não vai ser a textura natural que você quer. Então muito cuidado com esses procedimentos, muito cuidado com as sugestões que vocês podem receber de cabeleireiros, enfim, salão. Então procura um salão que é especializado em transição capilar. Transição capilar é parar com qualquer coisa que vai alterar a estrutura do seu fio. Então muito cuidado com isso. E outro mito bônus dentro desse daqui que eu tô falando com vocês é aquele mito de o seu cabelo natural não volta mais. Muitas vezes a gente ouve isso quando começa a transição. Isso é um mito, gente. Nosso cabelo pode demorar pra voltar, pode vir com o skeb hair, mas uma hora ele vai voltar. O seu cabelo natural volta sim. E muita gente às vezes tem isso na cabeça, tipo, não, eu já lisei demais o meu cabelo, eu acho que ele não volta mais. Eu sempre falo, volta sim. Talvez não seja o mesmo cabelo de antes, né, o mesmo cabelo de quando você era criança, enfim. Porque o nosso cabelo muda com o tempo, isso é normal. Basta ter paciência, passar aí pela transição capilar que ele vai voltar. O mito 3 é que cabelo cachado e crespo é um cabelo ruim. Isso é algo muito sério, né, gente? A gente ouve e já ouviu isso muitas vezes. E muitas vezes na transição a gente vai ouvir isso ou até mesmo você vai ter isso na sua cabeça. Então é algo que você tem que tirar de uma vez. Se você for olhar o significado da palavra ruim do dicionário, você vai ver que não tem nada a ver com o seu cabelo. Então a gente tem que entender que todas as texturas são lindas, que cada tipo de cabelo é lindo, cada cabelo tem a sua beleza e que não tem nada de ruim, tá? Isso daí é algo assim que a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. E se alguém vier falar também, conversa com paciência, né? Muitas vezes a pessoa fala aquilo, né, nem porque ela quer, mas de tanto ela ouvir. Então você tem que ter paciência, amor, carinho e responder com cuidado, né? Explicar que cada cabelo tem um tipo, que cada textura tem sua beleza. Uma coisa que eu preciso dizer é que existem cabelos que estão danificados, que estão mal cuidados, que estão, sei lá, quebrados, enfim. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, vocês sabem muito bem, né? Então essa coisa de cabelo ruim a gente tem que tirar, né, da nossa cabeça, do nosso vocabulário, porque não tem nada a ver. O mito número 4 é que volume e falta de definição são sinais de cabelo ressecado, de cabelo mal cuidado. E o que eu quero dizer é que também não tem nada a ver, gente. O volume e o fris são características normais do nosso cabelo crespo, cachado, ondulado, fazem parte aí do nosso cabelo, que não é um problema, né, e sim uma característica. O que eu quero que vocês entendam é que a finalização interfere muito no resultado do seu cabelo. Pra você ver que o cabelo está mal cuidado, o cabelo tá ressecado, você vai olhar a porosidade do fio, você vai olhar se tá faltando maciez, se tá com muitas pontas duplas, né, com as pontas muito ressecadas, se o cabelo tá quebradiço, não é pelo volume ou pela falta de definição, porque isso daí já tem muito mais a ver com a finalização. E também eu posso tacar um creme de pentear mais consistente no meu cabelo, aplicar ali mecha por mecha, fazer um dedo liso, e ele vai ficar com menos volume e com mais definição. Mas também não quer dizer que ele vai tá bem cuidado, porque eu posso nem ter feito um tratamento power nele, entendeu? Então é bom saber isso na transição, porque você tá vindo ali com uma fase, né, de cabelo alisado, cabelo liso, então você tem que começar a entender como funcionam os nossos cabelos crespos, cacheados e ondulados. O mito 5 é que cabelo cacheado dá mais trabalho. E eu preciso falar disso com vocês, porque isso é algo que vai de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que vão achar ter o cabelo alisado mais prático, mas vão ter outras que vão achar o cabelo natural mais prático. No meu caso, o meu cabelo hoje em dia, natural, me dá muito menos trabalho do que antes. Porque antes eu demorava em média 3 horas e meia pra fazer escova e chapa no meu cabelo. Então se eu fazia isso duas vezes por semana, era 7 horas ali da minha semana que eu perdia só fazendo escova e chapa no cabelo, né? Fora se eu fosse fazer algum outro tratamento, enfim. Então hoje em dia eu consigo fazer uma finalização rapidinha. Claro que quando eu quero fazer uma rotina mais power vai, né, levar mais tempo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que pra mim, antes dava 1 milhão de vezes mais trabalho. Mas assim, gente, tirar um tempo pra cuidar do cabelo é algo que dá um trabalho, né? Então ter o cabelo bem cuidado, querendo ou não, vai te dar um pouquinho de trabalho que você vai ter que dedicar um tempo ali. Isso é normal. Mas um ponto, assim, que eu quero que vocês entendam é que muitas vezes estar incomodada com o seu cabelo ou olhar no espelho e não gostar do cabelo, enfim, é algo que dá muito mais trabalho, que era o meu caso. Então aí fica algo pra você refletir e ver de acordo com a sua vida, com a sua rotina. O mito número 6 é que cabelo cachado, crespo, ondulado, demora mais pra crescer. E a questão é que o nosso cabelo faz uma curva, né? Tem aí os cachinhos que se formam. Já o cabelo liso, ele cresce assim. O nosso cabelo, ele cresce assim. Então devido às voltas que ele dá, ele encolhe mais e dá a impressão de que cresce menos. Mas todos os cabelos crescem em média 1cm por mês. Visivelmente vai parecer que cresceu menos, mas isso é normal, né? Se o cabelo não encolhesse, ele não formaria o cacho e não seria o nosso cabelo. Então a gente também tem que quebrar um pouco desse mito de que, nossa, o meu cabelo não cresce. Ele tá crescendo, ele só encolhe, o que é normal, tá bom? O mito 7 é que cabelo cachado, crespo, ondulado é melhor do que cabelo alisado. Vocês já viram aquela frase, né? Que ficou muito popular por um tempo. Em terra de chapinha, quem tem cachos é rainha. Não tem nada a ver, gente. Então a questão, né? O que eu quero dizer aqui pra vocês é que o problema não é você alisar o seu cabelo. Não existe problema nenhum nisso, né? O problema é quando você tá fazendo algo só pra agradar os outros. Enfim, você tá sendo escrava de uma coisa, que era o meu caso. Assim, tem muitas meninas que alisam o cabelo, que passam chapinhas e que são felizes, que se sentem bem, que se sentem bonitas. E é aí que tá, sabe? Isso é ótimo. Um mito que a gente precisa quebrar é isso de achar que só porque a gente começou a transição capilar, a gente é melhor do que alguém, a gente é mais bonita porque tá assumindo o nosso cabelo natural. Isso não tem nada a ver. As coisas são muito mais simples do que a gente imagina. A gente que fica, né, complicando as coisas, então entenda, né, que você não é melhor nem pior porque decidiu passar pela transição capilar, tá bom? Então é isso. Espero muito que tenha ajudado vocês de alguma forma, que esse vídeo tenha esclarecido aí algumas coisas pra vocês. Manda esse vídeo pra aquela sua amiga que tá em transição ou que pensa em passar pela transição. E como eu falei, o link do Força na Transição Capilar... Nossa, minha boca tá muito torta, gente. Que glóis é isso? E como eu falei, o link do Força na Transição Capilar vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!